Também estamos a procurar o livro do óculos desse lado também. E tu devias ler? Oh, vou, então você anda com a bíblia na mochila? Ah, não. Eu sou maluco. Oh, cagão! Não, mano. Oh, cuidado, cuidado. Oi, tens mesmo uns óculos? Aham. Oh, sou mesmo, sou mesmo. A sério? Sou mesmo de ver? Olha, mano, estou muito cansado de isto. Não sou nada, sou fácil. É do Harry Potter, mano. O Harry Potter vai aparecer hoje à tarde. Pé, que é meu? Desde aí ou não? Tens com suas as ceninhas, não é? Tens com... Tens com... Quanto que chegou? Um, dois, três. Ei. Não tenho cámaras, porém. Duas cámaras. Olha a quantidade de cumpelas que ele vai comer agora de malhámas. Pessoal, nós estamos aqui para a primeira corrida de 2024. O David está todo f... Olha... O João! Tu... No meu caso, vamos ver os resultados de estar a treinar já há alguns meses seguidos. Oi, para quem não sabe, é o dia de treinos. Temos que ir à pista a pé. Estão os comissários de pista. Bom dia. E aí, oi? O que é o Detroit? O que é o G? O que é o G? Mira, mira... Juan... Juan? Qual é o dorsal? 980? Eu sou o 10x7! Minha máquina! Já apresentaste a máquina? Sim, sim. Que a p*** de máquina. Esta é a barra, não é o carro? Mano, olha para isto, olha para esta combinação. Como é que se diz 17-17 em espanhol? 17-17. 4-8-2. Pois é, tensão de idade para saber falar espanhol, tem já. Precisámos de boleia para o início da pista, escuto. Estamos aqui no paddock, no final do campo. É só para avisar que cheira a gãoza no fim da pista. Tipo no carro? Vai para o início da pista. Põe o início da pista! Obrigado! Vamos à frente, Jesus! Que maneiras aqui! Como assim? Não sabe quem é que vende assim um carro bom destes? Ele trava bem, trava de mão. Não sei, não. Oh, estejam quietos. Não, ninguém o vai puxar. Obrigado. Nunca vi uma prova com tantas carrinhas. Bota aqui no teu copo. Que saudade, Jô. Se vocês quiserem mais, podem ir na caixa para a manteira. Não, nós vamos aqui. Vem aqui. Vem já a porta, Jô. Não apanhas multa conosco aqui ou mais, pois não. Tu não é com mais gajas. Aquelas gajas não vindo. Tu és só o osso. Queres um cúmulo com uma gajas. Pô, isto é só o osso, mano. Isto é mesmo bike park, João. Vamos ter que ver isto, bro. Já tinha saudades de fazer aqui um tracol com o João. Estou a fazer tracol comigo. Estou a fazer o tracol com o João, para ir 5 segundos. Oh, bolo. Então isto desaperta-se. Posso saber ter vindo com as galochas, que ao menos não tem cordura. Não tem cordura. Oh, isto está fixe. Por acaso, está mesmo bravo. Avaliação, para já, da pista. Estou fixe? Eu acho que isto vai ser muita braveza. Mas eu, se furar uma vez, acalou-se a corrida para mim. Por isso, eu não posso furar. Então, tenho uma oportunidade. Não, tens duas, que eu trouxe outra. Uhul, isto que é, está já lá na luta. Pronto, este cheiro aqui, tipo, há duvo, não é? É, o Davi não lavou os dentes de manhã. Eu avisei, ouve lá, tens de ter atenção. Mas para o meio do pessoal, mano. Vamos parar aqui. Bundo! Rocha! A menina do guarda-chuva que se chega para a direita. Os gais de Dona, ele não faz a curva, vão-lhe saltar para cima. E aí, vem cá, b**** de chuvado. Vamos andando? E estou a molhar as sapatilhas novas. Como é que está aqui, dia? Entro pão. O bué que tem umas galochas boas. O bué trabalhava na loja do Timberlander, não era? Do Timber. Poxa, poxa! Puxou, puxou. Poxa! Oh, por acaso, esta zona está mesmo fixe. Bora, bora! Oh, puxou! Oh, que bravo! Oh! Oh, João, tu neste salto, tenta só não ficar aqui com a Yanka, está bem? Oh, bu, podemos ter uma avaliação sua aqui da pista? Sim. Olha, gostei, ué. Gostaste? Ficaste mais triste um bocado para não poder desistir. Oh, João, estás mesmo bonito. Vamos ter a tua avaliação, João. A pista é fácil, meu. É sempre a lume. Essa é a minha opinião da pista, mano. O que eu tenho a dizer é que eu fiz a linha mais rápida. E eles, opa, vou levar no bão. Estou a comer porque não há meus hotéis. Bora, João, poxa! Poxa, João! Estás mesmo sem trabão na frente? Já. Bora, João. Isso, olá, mamãe! Oh! Mano! Estás mesmo? Estás mesmo? Estás mesmo? Estás mesmo? Penei a manete. Oito! Um bocadinho, caí ali para o lado. Achas que vai ao sitio? Estás mesmo. Para mesmo! Oh 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 Sterling O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos a ser Vamos a ser Passa o Harry Não pode apoiar Já vi o Harry para atacar na vida real? Ainda não Para os pais da vida Já vi o Harry Potter na vida real? Mas é preciso ter paciência Isso é um confusão da varinha Bora O Inário O Lealtre O Lealtre O Lealtre O Lealtre O Lealtre O Lealtre É muito bom O Lealtre O Lealtre O Lealtre O Lealtre O Lealtre Puxa João Puxa João Ele vai buscar a camisola Ele vai buscar a camisola Foi dos melhores a passar aquele Aterrou na segunda receitação O Lealtre O Lealtre O Lealtre O Beto D.H. vai ter agora uma entrevista O Beto D.H. vai ter agora uma entrevista É rápido que ele tem que ir treinar Ele está a andar aqui pelo primeiro lugar É mesmo? Mas é para dizer o que é? É para dizer que este fim de semana está a ser internacional no Beto Parque Fogo É isto, não é? Fogo É isto? Este é o Ilsa E o mestre Ia Não mandas o rapaz meter os óculos E dizes para pescar o oito E da estrada os óculos E estamos a um ruo De a venda da mesa A pista é espectacular Passam aí curvas altamente Vamo embora E aí, bom trabalho aí, bom trabalho aí. Eu saí de pista, mas que a f*** de brava, oh João! Chega-me, chega-me, agarrai-me! Ok! Que a p*** de raça, mano! Vamos, Dani, vamos! Que lindo, mano, que lindo! Que lindo! E vai bala! Oh, mano! 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 Oh, mano!